Graças a Deus, provérbios 21, versículo 31 diz assim O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória Capítulo 22, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro O rico e o pobre se encontraram e ambos fez o Senhor O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples persegue e sofre a pena O capítulo 4, o versículo 4 O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida Amém, irmãos? Nós estamos falando sobre herança, estamos falando desde ontem sobre herança E eu creio que é a palavra que está no meu coração para os próximos dias Mas sem ter uma consciência de filho, nós não vamos entender o que é herança E nós sempre vamos tentar trabalhar Nós queremos, vamos tentar comprar o amor de Deus pelo serviço Amém? O serviço, irmãos, para Deus A Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra A não ser aqueles que foram chamados pelo Senhor O serviço, ele não é um balizador de intimidade e nem de aprovação Pessoas podem trabalhar para Deus sem estar sendo aprovadas por Deus Uma pessoa pode trabalhar para Deus sem ser aprovada por Deus O serviço não é balizador de aceitação ou de aprovação Tem pessoas que a vida inteira Principalmente, pessoas que foram criadas sem pais Pessoas que foram criadas sem pais Elas já não tem uma noção natural de herança Então tudo na vida dela foi conquistado com muito serviço Foi conquistado com muito serviço Então, quando você diz para ela que Deus é pai Parece que não soa bem no ouvido dela Ela conhece Deus como Deus Mas não como pai E às vezes, para conhecê-lo como pai Você tem que esquecer que ele é Deus Para poder desfrutar da paternidade de Deus Porque a vida inteira, a pessoa que foi criada sem pai O pai, o pai, ele gera no filho três coisas prioritárias São prioridades que um pai gera no filho Proteção, direção e limites Por isso que toda criança que é criada sem pai Ela tem dificuldade de lidar com direção Com proteção, ela cria suas próprias leis Com direção, porque o pai dá destino Amém? Conselho todo mundo dá Mas quem dá destino São os pais E limites também Criança que é criada sem pai Ela tem dificuldade de lidar com limites Porque não tem ninguém para dizer para ela Só é até aqui e só Como ela cria suas próprias leis Ela não tem limites E não tem senso e direção E a probabilidade de uma pessoa dessa Que quando ela entrega a sua vida para Jesus Você diz para ela que Deus é pai Ela não consegue ver Deus como pai assim E por isso ela não consegue desfrutar Então ela vai para a igreja sempre tentando comprar o amor pelo serviço Ela vai estar sempre tentando comprar o amor pelo trabalho Por quê? Porque na vida dela sempre foi assim Na vida dela sempre as coisas chegaram pelo seu suor Eu não estou dizendo que trabalhe a maldição, não é irmão? Porque quando Deus disse para Adão Que do suor do teu rosto comerás Ele disse agora que vai comer do suor do teu rosto Não estava dizendo que Adão não trabalhava antes Adão não ficava sentado esperando a fruta cair no pé Só que antes de Adão A terra não produzia espinhos E abrolhos Então agora aumentou o serviço Porque agora Adão vai ter que lidar com as coisas Que a terra produz que não são mais de Deus E o que cansa é você ter que lidar com as coisas do mundo Que não são de Deus Porque as coisas do mundo que são de Deus Elas não te cansam Quando Deus criou Adão Ele colocou Adão no jardim e disse o quê? Cultive, domine sobre todas as coisas Então Adão já cultivava a terra Gênesis capítulo 2, versículo 5 Diz que a terra não produzia nada Porque Deus ainda não havia feito homem para produzir Para lavrar a terra Quando o Senhor disse Cultive a terra A palavra cultive Vem de cultura Que vem de cultuare Que é a mesma palavra para culto Quando Adão trabalhava na terra Ele estava cultuando a Deus A palavra cultivar Ela vem da palavra de culto Prestar culto O trabalho de Adão cultuava a Deus Por quê? Porque ele estava trabalhando na vontade de Deus Adão não fazia o que ele queria O trabalho dele adorava a Deus Por que que muitas vezes hoje O nosso trabalho não adora a Deus? Porque estamos fazendo coisa que Deus não chamou a gente para fazer E aí a gente acha que trabalhando para Deus Está adorando a Deus Você adora a Deus Quando o trabalho que você faz Foi Deus quem mandou fazer Porque senão é só mais um trabalho O trabalho que glorifica a Deus É o trabalho que Deus mandou fazer Quando Deus disse Agora eu vou aumentar o suor Você vai comer do suor do teu rosto Ou seja, o trabalho vai aumentar Por quê? Porque agora Adão Maldita é a terra por tua causa Deus não amaldiçoou o homem Ele disse que a terra se tornou maldita Por causa do homem Por quê? Porque agora a terra ia começar a produzir coisas Que ela não produzia antes da queda E são essas coisas que a terra produz Que nos cansa Aí acontecem as coisas no mundo A gente diz Deus, por que que o Senhor permitiu isso? Deus diz Não fui eu, foi vocês Porque a terra Ela não responde a mim Ela responde a vocês Eu dei a terra pra vocês A terra não responde ao homem Ela não responde a Deus A terra responde ao homem A terra responde ao homem Se o homem estiver respondendo a Deus Por isso que a terra está sem custódia Porque o homem perdeu a custódia da terra Aí acontecem as coisas nos lugares Aumenta a criminalidade Aumenta a pedofilia Aumenta a adultério Aumenta tudo Por quê? A gente diz Deus, por que que o Senhor permitiu Deus disse Não foi eu, foi vocês A terra não responde Deus está dizendo o seguinte A terra não obedece a mim Ela obedece a vocês Porque a terra pertence aos filhos dos homens Os céus pertencem ao Senhor Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens E a terra vem se Ela vem se desfazendo Ela vem se deteriorando Desde o Éden A Bíblia diz que há uma ardente expectativa na terra A terra geme Romanos fala que a terra geme Amém? Abre aí para você ver Romanos 8 Abra comigo Nós já voltamos aqui Romanos 8 18 Para mim Por certo Que as aflições Deste tempo presente Não são para comparar Com a glória Que em nós Há de ser revelada A glória vai ser revelada onde? Em nós Quem é que revela a glória Para a terra? É o homem Por isso que quando Isaías Ele disse Toda a terra está cheia Da sua glória Mas a glória de Deus Não está na terra Está no homem Então a gente tem que parar de orar E dizer Deus envia a tua glória Deus diz Já enviei Está em vocês É vocês que tem que botar a glória para fora O reino dos céus Está dentro de vós Você tem que botar a glória para fora Amém? Aleluia O reino que a terra precisa conhecer É o reino do espírito E esse reino habita em você Olha o versículo 19 A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação ficou sujeita a vaidade Não por sua vontade Mas por causa daquele que a sujeitou Na esperança de que também a própria criação Será libertada do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Quem é que vai liberta a terra? É Deus ou é o homem? É o homem O homem que carrega a glória Que tem uma consciência de filho Que entende que foi colocado num lugar Para transformar a terra Amém? Mas nós não Nós estamos sentados na igreja Esperando para ir para o céu Nós queremos ir para o céu Nós estamos fazendo tudo certinho Para ir para o céu Somos eficientes Mas não somos eficazes Qual é a diferença? É que o eficiente faz tudo bem feito E o eficaz faz o que precisa ser feito O problema é que a gente faz tudo bem feito Mas não faz o que precisa ser feito Aleluia Estamos todos arrumadinhos Sem pecado Não olha, não olha Não toca, não toca Não pega, não pega Não faz, não faz, não Está amarrado, está amarrado Sangre de Jesus E a gente está aqui Sem se mexer com medo E a terra Gritando Alguém me governe Por favor Alguém me governe Alguém tome conta de mim Há uma ardente expectativa na criação Esperando a manifestação Dos filhos de Deus E a gente esperando Para ir para o céu Os bairros ao nosso redor Morrendo de fome Passando necessidade Pessoas se matando Pai matando o filho Filho matando a mãe Marido Degolando esposas Pessoas com pedofilia A gente aqui da igreja Estende a mãe E diz Senhor Abençoa esta casa Abençoa esta terra E Deus E sai desta igreja E vai lá você E abençoa você E esta terra Abençoa você Você tem a glória Você tem a glória Dos filhos de Deus Que a terra está precisando Alguém faça alguma coisa E nós não Nós vamos de culto a culto De domingo a domingo Alimentando o mercado gospel Alimentando Toda esta parafernália Todo este circo Ambulante Trazendo pessoas Para dentro da igreja Entulhando a igreja De gente Aumentando o tamanho Do prédio Porque agora Nós vamos precisar De um prédio maior E ao nosso redor O mundo se perdendo E a terra gritando Por favor Por favor Por favor Os filhos de Deus Se manifestem Os filhos de Deus Não Nós somos evangélicos Aleluia Nós somos evangélicos Nós somos da igreja evangélica Das últimas horas A igreja do avivamento E a terra morrendo E a igreja do avivamento Pagando pelos seus shows Pagando para ouvir o evangelho Ai meu Deus E o mundo se perdendo E a igreja Toda esta parafernália E as pessoas morrendo Ao nosso redor E nós dizemos Não Eu vou para a eternidade Quem quiser Fica aí Fica Caminhando eu vou Para Cana As pessoas morrendo Ao nosso redor Nós fizemos a mesma coisa Que Jesus disse Em Lucas 15 Tinha um homem caído O sacerdote passa de largo O levita passa de largo Por que o sacerdote passa de largo E o levita passa de largo Porque o sacerdote e o levita Trabalhavam no templo E a concepção deles E o que acontece fora do templo Não é trabalho nosso Só que por que um samaritano Parou e ajudou Porque o samaritano Não tinha templo Ele adorava no monte A concepção do samaritano Não estava preso A quatro paredes Por isso que a mulher perguntou Onde é que a gente adora Senhor Porque os judeus Dizem que é lá em Jerusalém E nós Dizemos que aqui no monte É onde Jeroboão Botou os dois bezerros Onde é que a gente adora Jesus disse Olha vai chegar um tempo Em que os verdadeiros adoradores Adorarão em espírito e verdade Porque eles não vão adorar De olhos fechados Eles vão adorar de olho aberto Com a mão estendida Servindo um Ajudando o outro Comendo na mesa do outro Servindo um pão para o outro Eles vão adorar em espírito e verdade Eles vão reconhecer o que eu quero Aleluia É esse evangelho É essa igreja É esse evangelho Que vai manter você de pé Fora de ansiedade Fora de frustração O evangelho da satisfação Que entender o que melhor é dar Do que receber O evangelho da satisfação Que entender o que melhor é dar Do que receber Melhor é estender a mão Do que estender o dedo Eu acho que na segunda aula Estou mais pentecostal Aleluia Te adoro, Senhor Devolve para a gente Esse coração, Senhor Para a tua igreja Que põe O caído na cavalgadura Que desce do animal Desce da montaria Para dar o lugar Para quem caiu Você entende isso? Ele desceu da cavalgadura E deu lugar Para quem caiu E puxou o animalzinho Levou até numa estalagem Puxou do dinheiro E disse Dá para ele o que comer Dá banho Se precisar de mais Eu pago na volta Pode gastar Tudo que você tiver Ele vai pagar na volta Fica tranquilo Meu irmão Você não vai ficar mais pobre Dando Servindo pessoas Ajudando alguém Fique tranquilo Você quer conhecer O verdadeiro evangelho A verdadeira religião Tiago 1,27 É aquele Que atenta Para os ófos E para as viúvas As suas tribulações Esse é o verdadeiro evangelho Aleluia O verdadeiro evangelho Não é o evangelho De pessoas Que se sentam No final de semana Para ouvir a palavra Sair da vida De um homem Para pegar essa palavra Anotar E ter mais alguns versículos No seu currículo evangélico Não, por favor Isso não é igreja de Jesus Igreja de Jesus Ela está manifestando A glória Dos filhos de Deus A igreja de Jesus Está nas ruas Estendendo a mão Quando nós viemos Aqui no domingo Olha aqui Que tanta cadeira Tem aqui Está tudo vazia Graças a Deus Nós viemos Da igreja Aqui Receber uma palavra Receber uma ligada Na tomada Para sair daqui Eletrizado Irmãos Para sair daqui Com esperança Dizendo Cara Deus Quer me usar Eu sou filho de Deus Eu posso manifestar A glória de Deus Aleluia Por isso que Quando Adão caiu Deus foi lá No jardim Deus foi lá No jardim Não, olha isso Não, isso é muito forte Abra aí Gênesis capítulo 3 Olha isso Isso aqui é Mistério Tu desvendas-me Numa música E me cercas De canções De libertação Dos meus temores Até que todos se vão Do ventre da minha mãe Escolhestes-me Teu amor Me chamou De novo eu nasci Na tua família sim O teu sangue Corre em mim Já não sou mais Escravo com medo Sou filho de Deus Já não sou mais escravo Com medo Eu sou filho Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Escute isso Gênesis capítulo 3 Olha que coisa Maravilhosa Olha isso 3 Versículo 19 Não Versículo 17 Ao homem disse Porque deste ouvido A voz da tua mulher E comeste da árvore Que te ordenei dizendo Não comerás dela Maldita é a terra Por tua causa Em fadiga comerá dela Todos os dias Da tua vida Ela produzirá também Espinhos E abrolhos E comerás da erva do campo Do suor do teu rosto Comerás o teu pão Até que tornes a terra Porque delas Porque delas fosse tomado Pois és pó E ao pó Tornarás Chamou o homem A sua mulher Eva Porque era Mãe de todos os viventes Fez o Senhor Deus Vestimentas de peles Para Adão e sua mulher E os vestiu Olha isso Olha isso aqui Então disse O Senhor Deus O homem agora Se tornou Como um de nós Conhecedor Do bem E do mal Assim para que Não estenda A mão E tome Também da árvore Da vida E coma E vive eternamente Por que que o homem Deus não Por que que Deus Expulsou o homem Do jardim Para que ele não Comer da árvore da vida Porque o homem Se ele comesse A árvore da vida Caído Ele ia ficar Eternamente Caído Aí Deus expulsa Ele do jardim Então agora Onde é que Deus Bota ele Versículo 23 O Senhor Deus Pois o lançou Fora do jardim Do Éden Para que Para lavrar A terra Que foi Tomado Não Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Vem cá você Por favor Me ajuda aqui Deus foi lá Na terra Deus não formou O homem no jardim A Bíblia diz Que Deus formou O homem Do pó Da terra E o colocou No jardim Hum Colocou No jardim Eu acredito Eu acredito Agora é coisa minha Está escrito em Luiz Hermínio Capítulo 1 Eu acredito Que Deus Quando criou O homem do pó Da terra Ele pegou Um pouquinho De cada lugar Por isso Que o homem Se adapta Em qualquer lugar Da terra A terra Tem os mesmos Elementos Que o homem Terra Fogo Água E ar O homem É terra É fogo Foi batizado Com fogo Recebeu o ar E 86% Do seu organismo É água Deus pegou o homem Formou do pó da terra E colocou no jardim Esse homem caiu Tinha duas árvores Que não podia tocar A árvore do conhecimento Do bem e do mal E a árvore da vida Deus disse Ele comeu da árvore do conhecimento Deus disse Agora ele ficou Que a gente Ele conhece o bem e o mal Nós não vamos poder guardar ele Então vamos fazer o seguinte A terra agora Sabe o que acontece? A terra é maldita Por sua causa Ela está produzindo espinhos E abrólhos Ok? Agora você vai lá E lavra a terra Tá bom? Quando você acabar De lavrar a terra Eu te pego Eu te trago de volta Para o jardim Por isso que na eternidade O homem vai voltar Para o jardim do Éden Deus está dizendo o seguinte Agora você lavra a terra Amém? Lavra a terra Eu te dei uma coisa pronta Agora não Agora você Agora Agora Eu Pegou Pegou isso no espírito Você pegou Talvez eu não estou Sabendo explicar a revelação Deus tirou Agora Deus está dizendo Limpa a terra Para que você volte Para o jardim Porque eu te dei a terra A terra abençoada Por causa de você Ela ficou maldita Agora volta lá Pega os espinhos E abrólhos Pisa em cima Lavra a terra Educa a terra Cultive a terra Prepare a terra Então eu te trago De volta Para o jardim Mas não A gente aceita Jesus Vem para dentro Da igreja A alegria Está no coração E a terra Não está sendo lavrada Não está sendo educada Não está sendo cultivada Não está sendo ensinada Pessoas estão morrendo Na terra E eu quero ir Para o Adem Deus diz Não Você não está entendendo Cara Você não está entendendo Meu amigo Deus diz Vai lá e lavra a terra Que eu tomei Eu tomei você dela Sabe por que Eu tomei você dela Porque ela não produzia Espinhos e abrolhos Agora você vai lá E destrói tudo isso Que ela começou a produzir Por sua causa Aí a gente diz Deus por que o Adutério Deus diz É por sua causa Senhor por que a pedofilia É por sua causa Vai lá e derruba tudo Você quer voltar para o Éden Quero Senhor Você quer voltar para o lugar Que as lágrimas Elas valem mais do que suor É Então Arruma essa casa aqui Arruma essa casa Sabe quando você entra no quarto Do filho e diz assim Arruma esse quarto Já entrou no quarto Do teu filho e diz assim Arruma tudo aqui Arruma Esse quarto é Seu Então não me venha com churumelas Arruma a terra cara Então é mais fácil Um pregador chegar aqui na frente E dizer Quem aceitar Jesus Vai para o céu E a terra vai ficar Na porcaria que está Não, não vai Eu não estou esperando O fim do mundo Eu estou esperando A transformação dele É, é Está na Bíblia Abre aí Atos capítulo 3 Atos capítulo 3 Olha o que diz Atos capítulo 3 Ah meu Deus Atos capítulo 3 Versículo 19 Olha o que diz Arrependei-vos Pois e convertei-vos Não é só arrepender É converter Sabe o que é converter? Voltar ao estado original Sabe o que é se converter? É voltar ao estado original Se converta Não é só se arrepender É voltar É voltar ao estado original É não fazer mais Para que sejam apagados Não é perdoado Não é apagado Destruído Os vossos pecados E venham assim Os tempos de refrigério Pela presença do Senhor E envie ele Jesus Cristo Que já dantes foi pregado Convém que os céus O contenham Ou retenham Até o tempo Da restauração de Os quais Deus falou Pela boca de todos Os seus santos profetas Desde o princípio Sabe o que é que Deus está dizendo? Os céus estão segurando Jesus Até que venha a restauração de tudo E nós estamos esperando O fim do mundo E Deus está dizendo Por que você não trabalha Para restaurá-lo, cara? Você não está entendendo Por que você vai viver comigo Governar o mundo comigo Você vai governar o mundo comigo Por que você não governa? Mas eu estou esperando Depois do céu Depois Você quer ir para o lugar Que você carrega ele Lucas 17, 20 O reino dos céus Está aqui e está ali O reino dos céus Está aqui e está ali Jesus, não acreditem Por que o reino dos céus Não vem com a aparência Visível Sabe quem é que vai curar O que você está vendo aqui? É o invisível Porque o invisível É mais real Do que você está vendo O invisível É a verdade de Deus Use a verdade Para mudar a realidade Use a verdade Para mudar a realidade Não use a realidade Para encaixar na sua verdade A sua verdade não interessa O que interessa É a verdade eterna de Deus O evangelho eterno de Deus Aleluia Convém que venha A restauração de tudo Então ele devolve Adão para a terra E diz Vai cultivar a terra Que você foi tomado dela De onde é que você foi tomado? Quem aqui foi tomado das drogas? Então Deus vai te devolver Deus vai te devolver E diz Vai lá e cultive a terra De que você foi tomado Quem aqui foi tomado Da prostituição Quem aqui foi tomado Dos vícios Quem aqui foi tomado Do engano Da mentira Sabe o que Deus está dizendo? Cara isso é muito forte Ele está dizendo assim Volte lá E cultive essa terra Que um dia você foi tomado dela Volte lá É por isso que o cara Que foi tirado das drogas Tem facilidade de trabalhar Com um viciado É por isso que o cara Que teve um casamento destruído Tem uma facilidade De trabalhar com casais É por isso Aleluia Que um cara que foi mentiroso Tem facilidade de lidar Com a verdade Por quê? Porque da terra A terra que você foi tomado Deus está te devolvendo a ela Para transformá-la Pela renovação Do vosso entendimento Para que possais experimentar Qual seja a boa E perfeita E agradável Vontade de Deus Não vos conformeis Com este século Mas transformai Ai transformai Sabe o que é que é? Não vos conformeis Não tome a forma Da forma Se você pegar A massa de pão E colocar Uma forma Redonda Ela fica O pão fica redondo Se a forma For comprida O pão fica comprido Deus está dizendo Eu vou te despejar Numa forma Mas não tome a forma Da forma Transforme a forma Não vos conformeis Não tome a forma Da forma O mundo tem uma forma Se o mundo é redondo Eu sou quadrado Há um rio do mundo Que está correndo Há uma corrente Que está correndo O curso deste mundo Não é o diferente Do curso do rio de Deus O curso do rio de Deus Quando entra no curso do mundo Ele vem para transformar As coisas Meu Deus Rômulo A gente pode transformar Pessoas Você pode ir lá Pregar para um menino Daquele O filho de um traficante Meu Deus E você pode tirar ele Do tráfico de drogas Você pode mudar O ideal De uma vida De uma criança Transformar Meu Deus A mente de uma criança Você pode entrar Num bairro Meu Deus Esse bairro Só tem crime Agora chegou vida Por isso que Jesus chegava E dizia É chegado a vós O reino De Deus Jesus disse Eu não vim aqui Abrir uma igreja Ele disse Eu vim trazer o reino Eu vim trazer o reino Se precisar Abra a igreja Para reunir Mas se não precisar Traz o reino Que já é suficiente Amém irmão Se precisar Abra a congregação Se não precisar Despeja o reino ali A estrutura A estrutura A igreja O prédio Vamos dizer assim Ela é a consequência Do reino Por isso que pessoas Abram igreja Sem entender o que é reino E estão aí Lutando para pagar aluguel Lutando para pagar aquilo Lutando para manter as pessoas Tendo que vender Água ungida Oh meu Deus Água Deus vai te dar vitória Essa água é lá do Rio Jordão Eu vou te abençoar Esse pano É o manto de Elias É a vassoura Que varre o pecado Inventando moda Para a fernalha Para segurar pessoas Dentro de uma igreja Quando elas deveriam Estar na rua Eu trabalho contra isso Eu luto contra isso Eu prego contra isso Eu ensino contra isso Porque esse não é o trabalho Nós não podemos atrair pessoas Por outro motivo Se não for pela palavra E quando elas entrarem aqui Não se trata de quantas pessoas Passam por aquela porta Para adorar Se trata de quantas Saem daqui para servir É isso que importa Não se trata de quantas Entram aqui para adorar E aí tem gente que vem No culto de domingo Olha Não é o pastor Luiz Vai embora mesmo Infeliz Vai embora mesmo Nós não somos Seu bezerro de ouro Nós não somos Seu bezerro de ouro Nós estamos transformando Uma geração O nosso trabalho É transformar uma geração Não é produzir idolatria Em ninguém Não é produzir Idolatria No coração das pessoas Por favor Vamos acordar Brasil Aleluia O problema é que se a gente Não fizer a vontade de Deus A gente vai fazer a vontade De alguém Não faça culto para ninguém Faça para ele E quando a igreja estiver bem cheia Começa a mandar gente embora Diz Vai embora irmão Vai trabalhar Vai fazer alguma coisa Para Jesus Mas pastor Eu não sei fazer outra coisa Eu sou motoqueiro Abro o ministério dos motoqueiros Pastor eu sou judoca Então é nós Não é Vitor Põe o tatame Chama as crianças das ruas Pastor mas eu sou Só manicure Faça unha Abra um salãozinho de beleza Faça unha Põe um salãozinho lá E quando as pessoas Estiverem fazendo unha com você Olha para ela de chá Ah pastor mas é só isso É eu estou falando para você Alguém aqui sabe fazer alguma coisa Que pode tocar alguém nessa geração Alguém aqui pode tocar pessoas Alguém aqui pode sair da caverna Alguém aqui pode sair do buraco Que se enfiou Meu Deus Pastor mas é cinco pães e dois peixinhos Entrega na mão de quem sabe multiplicar Entrega na mão de quem torna isso Alimento para multidões Eu sou um pregador aqui do Vassourão Cara Eu sou um pregador aqui do Rio Bonito Um cara que ia para a escola só comer Merenda e jogar pingue-pongue E pegar piolho Que agora Deus resolveu fazer algumas coisas Por favor se mexa Por favor se mexa A igreja não é um clubezinho de final de semana Eu acredito no apacentamento Eu acredito que nós precisamos sim Preparar pessoas para cuidar uma das outras Mas se nós ensinarmos as pessoas a se cuidarem Nós não vamos mais precisar gastar tempo Para cuidar delas Nós vamos amar quem nunca foi amado Nós vamos abraçar quem nunca foi abraçado Nós vamos beijar quem nunca foi beijado Nós vamos estender a mão para quem nem sabe o que é isso Tem lugares que a gente vai pregar no Brasil e no mundo No mundo Tem lugares que eu fui pregar Que eu jogava o carro passando Eu estive em um lugar na África Que eu jogava bolachas E as crianças corriam de medo Eu perguntei Pastor por que isso? Ele disse porque elas tem medo A bolacha pode estar envenenada Elas são ensinadas para não pegar Porque por muito tempo o comunismo passou aqui E matava as nossas crianças E nós Sentados na igreja Esperando que Deus Me consiga algum dinheiro para trocar de carro No final de ano Nós não entendemos o que é reino Cara, nós não entendemos o que é isso Nós não compreendemos o que é reino ainda Eu falo com todas as letras Eu estou lutando para entender o que é isso Eu estou me esforçando para entender o amor de Deus E me conformar com o meu lugar em Deus Deus vai te devolver para alguns lugares Vai lá e cultiva essa terra Esse espinho E esse abrolho que começou a fluir da terra É culpa sua Foi você que Foi a sua queda que Que produziu isso Aleluia O que eu vou falar parece pesado Mas eu vou te falar uma coisa Se eu sei que tem alguém preso Eu não posso me sentir livre Se eu sei que tem pessoas presas Eu não posso me sentir livre Eu sou livre O lugar de maior liberdade Na sua vida será como escravo de Cristo O lugar de maior liberdade no seu ministério Será algemado com Cristo Atraído com cordas de amor Esse será o seu lugar de maior liberdade De maior entendimento do que é ser livre Eu não consigo entender pessoas Que receberam tanto de Deus, irmãos Tanta graça Tanta unção Estão em casa Assistindo televisão Dormindo até as 10 Até as 11 Até o meio dia Dizendo Deus me chamou para o ministério Não, seu malandro Vai trabalhar Deus não te chamou para isso, não Deus te chamou para cultivar a terra Deus te chamou para ir para as ruas Deus te chamou para dar a sua vida E resgate a muitos Vai cultivar a terra A terra ficou amaldiçoada por nossa causa Nós temos que dar uma resposta Para esses espinhos Nós vamos arrancar espinhos com a mão Deus devolveu Adão para a terra E disse ao Éden Eu vou fechar a porta Vou colocar dois anjos aqui na porta Só para você não voltar e não comer Como alguém tem a audácia de dizer Que vai para a eternidade Se não está cultivando a terra Como alguém tem a audácia de dizer Que vai para a eternidade Se não está fazendo nada pela terra Mas o mundo é do diabo Não é nada Nem o inferno é do diabo Deus teve que fazer o inferno para ele E ir porque ele não tem nada Nem o inferno é dele Não dê coisas para ele Que não lhe pertence O diabo é adorado Numa esquina Numa bacia Porque não tem casa Mas Deus não Deus habita em vós Aleluia Cuida bem do templo Porque Ela é aí que ele habita Cuida bem desse corpinho Porque é aí que ele habita Aleluia E não adianta você cuidar Para mostrar por fora Você tem que mostrar É por dentro Você tem que mostrar Quem você é por dentro Oh meu Deus Estou doido aqui Deixa eu te falar uma coisa Adão cadê você Adão Cadê você Deus sabia que Adão tinha caído E foi atrás Eu fico imaginando Deus no jardim Dizendo Adão cadê você Já sabendo o que tinha acontecido Esse Deus não é gente Ele dizendo Adão cadê você Já sabendo onde Adão estava Adão estava escondido aonde Atrás da onde Das árvores Que árvores são essas As árvores que Deus tinha dito para ele Coma de todas as árvores Do jardim Essas árvores são os teus recursos E ele se escondendo Atrás dos recursos Aquilo que era para servir a ele Agora está servindo Para ele de esconderijo Pegou isso no seu espírito Aquilo que Deus deu para você Para servir você Agora é teu esconderijo Acomodação Se acomodou ali Aí Deus diz Entra e Adão grita Senhor Eu ouvi a tua voz E tive medo Porque eu estou nu O Senhor diz Quem te falou Que tu estás nu Deus estava dizendo o seguinte Adão Quem você está ouvindo agora Você não está me ouvindo mais Quem falou para você Que você está nu Eu nunca te falei Que você estava nu Não mas é que Quem você está ouvindo Adão Quem está falando no seu coração Quando Deus diz Adão cadê você Não é porque Deus não sabia Onde Adão estava Era Adão que não sabia Onde ele estava Quando Deus chama você Quem aqui Já foi chamado pelo pai E pela mãe assim Quando a minha mãe chamava O nome inteiro Luiz Hermínio Dois Santos Eu já sabia Que era caixão Quando ela dizia Filho Pronto Quando chamava o nome inteiro Era B.O. Quando Deus chamou Adão Deus estava tentando Reposicionar Adão Adão eu vou te devolver Para a custódia da terra Adão não preste culto a terra Adão Transforme a terra Adão A cura da terra está condicionada A tua postura Adão Se você tiver uma postura correta A terra vai se corrigir Adão se você fizer a coisa certa Adão Adão se você fizer a coisa certa Você vai condenar as coisas erradas Simplesmente por fazer a certa Por isso que Noé foi um apregoeiro de justiça Por isso que Noé condenou o mundo Noé não condenou o mundo Quando ele disse Seus pecadores miseráveis Noé condenou o mundo Quando ele fez a coisa certa Quando ele praticou justiça Quando você está na rua Praticando justiça Você está condenando Quem não está Sabe como é que Noé condenou o mundo Praticando a coisa certa Como é isso Digamos que eu sou Um professor E todos vocês são alunos E eu dou uma tarefa Para todos vocês fazerem E todos vocês tiram zero Quando numa faculdade Numa sala de aula Quando a coletividade Tira zero Todo mundo vai falar Com o professor Diz professor Ah dá mais uma chance Para a gente Todo mundo tirou zero Aí eu digo Não Eu não posso dar mais uma chance Não posso Todo mundo tirou zero Não Eu não posso dar Porque o Romulo Tirou dez Aí eu pergunto Quem é que condenou a turma Foi o professor Ou foi o aluno Que tirou dez Foi o aluno Que tirou dez Irmão Sabe quando você Condena uma geração Não é quando você Quer ser mestre dela É quando você É o melhor aluno Da classe É quando você Tira nota boa Deus não está pedindo Para você ser mestre Por isso que ele diz Não ser de vós Muitos mestres Ele não está pedindo Para você ser Um bom professor Ele está dizendo Para você ser um bom aluno Se você for um bom aluno As tuas atitudes Vão denunciar As atitudes Dos outros O teu casamento Vai denunciar O casamento Dos outros E sabe quando O casamento Dos outros Precisar de ajuda Sabe para onde Eles vão correr Para o seu casamento Quando a injustiça Permiar o mundo E sufocar Esta geração Sabe para onde Eles vão correr Para quem estiver Praticando justiça Então se prepare Se prepare Você não vai precisar Fazer nada Para encher a igreja Você só precisa Ir lá fora Cultivar a terra Prestar culto a Deus Porque Deus preferiu Ser amado no próximo Quando você cuida Do próximo Você está cultivando A Deus de novo Você está pisando Nos espinhos E abróleos Que a terra produziu Sonhando com o Éden Dizendo Eu sei que eu vou para lá Eu já vim de lá E eu vou para lá Eu sei que o Éden Eu sei que um dia Eu vou comer da árvore da vida Que está no meio Do paraíso de Deus Eu sei que um dia Eu vou comer da árvore da vida Aleluia Aleluia Aceitar Jesus Não torna você um cristão Torna você um salvo Torna você um salvo Em Cristo Mas se você quer viver Uma vida cristã Sadia Você precisa praticar A justiça Por isso que a Bíblia diz O justo Pratica Justiça O justo Pratica Justiça Tem alguém justo aqui? Não Mas por que você é justo? Porque Jesus Te justificou Então salvação É a porta de entrada Não é a porta de saída Agora eu saí do mundo Vou entrar em Jesus Não Agora você vai começar Em Jesus Para voltar ao mundo Salvação é para entrar Salvação é para começar Salvação é o início Das coisas Deus te justificou Para que agora Você possa praticar A justiça Porque a justiça Feita por aquele Que não foi justificado Também não serve A minha justiça A terra precisa ver O céu em mim A terra precisa ver Que eu Estou praticando justiça Que o céu está em mim Eu tenho a glória Dos filhos de Deus Não adianta Eu preciso entender Que o cavalo Foi preparado para a batalha Mas quem dá a vitória É o Senhor Eu estou sendo preparado Para a batalha Mas as vitórias Conquistadas Para o corpo de Cristo Para o reino de Deus Elas vêm através Dele mesmo O que eu vou falar Parece heresia Mas não é A terra A cura da terra Está condicionada A postura do homem Não da vontade de Deus A cura da terra Está condicionada A postura do homem Você é a expressão Do céu E a terra É a expressão do homem Você expressa o céu E a terra expressa você Por isso que a terra Há uma tão grande Expectativa na criação Aguardando que você Se manifeste Filho de Deus Aguardando que você Reine Filho de Deus Pegou isso No seu espírito A terra Clama A terra clama por quê? A terra clama por você Ela não está clamando Por Deus não Ela não conhece Deus A terra tem muitos Deus Ela não conhece Deus A terra clama Pelos filhos de Deus Porque quem vê o filho Verá o pai A terra não clama por Deus Por isso que a terra É religiosa A terra é corrupta Porque a terra clama por Por alguém Ela clama pelos filhos de Deus Por isso se eu não tiver Uma consciência de filho Eu vou abrir uma igreja Sem cultivar a terra Sem transformar a terra Por isso não adianta Eu ir lá no Peru Muracá Vou abrir uma igreja Eu tenho que transformar Aquele ambiente Por isso que não adianta Eu ir lá no Nordeste E começar uma igreja No meio do nada Eu tenho que cultivar Aquele ambiente Cultivar o coração Daquelas pessoas Que começaram a produzir espinhos E abrólhos Aleluia Por isso nós precisamos entender O que é ser filho de Deus O que é andar Numa pegada de filha O homem Se o homem voltar Para o seu lugar em Deus A terra se voltará Para o seu lugar no homem E novamente Ela vai depender Da custódia do homem Amém Aleluia Entenda isso Para a gente encerrar E para o final Agora como é que eu vou Transformar uma terra Orgulhosa Soberba Corrupta Se eu não tiver Se eu não for pobre de espírito O pobre de espírito Mesmo ele fazendo Ele sabe que foi Deus Quem deu a condição De ele fazer Deixa eu dar Algumas Algumas características Para você aqui De pessoas Que são pobres de espírito Que são humildes de espírito Olha o que a Bíblia diz Você vai achar Como nós lemos aqui Que o galardão da humildade É honra Poder E glória O galardão da humildade Como nós lemos em Provérbios 22 São riquezas Honra E vida E glória Porque glória É vida É o peso da sua vida É o peso da sua glória Em nós Só homens humildes Podem mudar a terra Por isso que deles É o reino dos céus Porque eles são pobres de espírito Eles não são soberbos Quem trabalha na soberba Trabalha na síndrome de Satanás Quem trabalha na soberba Trabalha na síndrome do diabo E o orgulho Eu garanto para você Que é pior do que o diabo Uma pessoa orgulhosa É pior do que uma pessoa endemoniada Por quê? Porque orgulho é que nem mau hálito Quem tem não sabe o que tem Só os outros Que percebem O orgulho é pior Do que uma pessoa endemoniada Porque uma pessoa endemoniada Você pode libertá-la Em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Mas uma pessoa orgulhosa Ela tem muito argumento Ela está firmada em argumentos Para estar naquele lugar E uma pessoa que é boa de argumento É ruim de arrependimento Quem é bom de argumento Como o Saul É ruim de arrependimento Como o Davi Quem sempre tem uma justificativa Para as suas práticas É porque nunca realmente se arrependeu Deixa eu dar aqui Deixa eu dar aqui para você Algumas características De pessoas pobres Vestidas De roupas caríssimas Pode estar dentro de um carro caríssimo Mas ela é simples As suas palavras geram Humildade Essa é a primeira característica Daqueles que são pobres de espírito Outra característica que eu encontrei Você pode ir acrescentando depois São sinceros e francos no agir Os humildes são sinceros Eles não têm vergonha De ser humildes Outra característica Eles não fazem ostentação de saber Mais do que os outros Quanto mais eles sabem Menos eles se colocam no lugar De saber Quanto mais eles sabem Menos Eles se colocam em lugares De saber Eles usam tudo o que sabem Para servir a mesa Não para disputar lugar Outra característica Eles não fazem ostentação De se sentir mais santo Que os outros Eles estão sempre tentando Se purificar Mais e mais Estão sempre abrindo mão Estão sempre deixando Que outra boca O louve Você quer conhecer uma pessoa Não ouça o que os outros Falam dela Ouça o que elas falam Dos outros Você quer dar crédito Para uma pessoa Não ouça o que os outros Estão falando dela Outra Ouça o que elas Estão falando dos outros Uma pessoa humilde Irmãos Estão sempre se esvaziando De si mesmo Para se encher Da graça de Deus Humildes Não são fracos Nem covardes São humildes Ou seja Eles preparam O cavalo Para a batalha Só que eles entendem Que a vitória É do Senhor Uma das leis Da guerra Era não tenha Muitos cavalos Para que não digas Depois que foi eles Que te deram a vitória Os humildes Eles são possuidores Do reino Porque entendem Que Jesus É a sua única Fonte De riqueza A sua única Fonte De sabedoria A sua única Fonte De temor A sua única Fonte Eles entendem Que Jesus É a sua única Fonte Aí se diz a Bíblia Eles são bem-aventurados São felizes Porque eles são humildes Eles têm um coração Não carente Mas ardente Eles não têm um coração Engrandecido Mas agradecido Pessoas humildes Eles valorizam a herança Valorizam tanto Que vão trabalhar Para deixar uma Pessoas humildes Valorizam tanto Que receberam Que eles vão trabalhar Para deixar uma Pessoas pobres De espírito Nunca viverão Pobreza espiritual Pessoas pobres De espírito Nunca viverão Pobreza espiritual Porque eles aprenderam A administrar O seu interior E administrar O interior É o pré-requisito Para aumentar As bênçãos E influências Exteriores Quando você aprender A administrar O seu interior Isso é o pré-requisito Para aumentar As bênçãos Exteriores E as influências E as influências Exteriores Por isso São por você Nessa manhã Eu fiz questão De começar Essa escola Pregando Das duas primeiras Mensagens Eu nunca fiz isso Aqui Nunca Eu sempre Eu sempre deixei Que A gente sempre Colocou Algumas pessoas Para ministrar Nossos pastores Mas hoje Eu sinto que Eu precisava Falar isso Para os irmãos Para a gente Dar partida Porque não adianta Nada você receber O que você vai receber Aqui essa semana Se você não valorizar A herança Se você não tiver Uma consciência De filho Quando eu olho Para mim Eu vejo Quem eu era Mas quando eu olho Para ele Eu vejo Quem eu sou Amém irmãos Entendendo Que se a santidade Que eu alcancei A minha santidade Ela não é só fruto Das minhas cerimônias Religiosas Do meu orgulho Religioso Que a minha santidade É fruto De uma vida Na cruz Com Cristo Foi Jesus Que gerou Essa santidade Entendendo Que se eu não For agora Sacrificial Eu serei Artificial Pegue Essas palavras E esconda No seu espírito Guarde Ela no fundo Do seu coração Porque se você Não conseguir Ver Deus Na sua vida Esquece Você nunca Vai conseguir Ver Deus Na vida Dos outros Se você Não conseguir Ver o que Ele fez Em você E valorizar Isso Esquece Você nunca Vai conseguir Ver Deus Na vida De ninguém Aí você Você vai querer Ser mais um pregador Por favor Não abra Seus ouvidos Para o mundo Não abra Sua boca Para o mundo Se os seus Ovidos Não estão abertos Para ouvir Torne as melhores Do que antes Do que antes De conhecer Você Passa Pela vida Das pessoas E deixa Elas mais Afiadas Para o corpo De Cristo Não pare Ninguém Em você Não deixa Ninguém Parar Em você Você não é Uma represa Você é um rio Deixa as águas Correrem As águas Tem que correr O fluxo De água Viva Tem que correr Olha para mim Você não é um pântano De águas paradas De águas podres O fluxo De água Tem que correr Diariamente Na sua vida Para que possa Correr através De você Na vida Dos outros Deixa as águas Passarem Você não é Um brejo Um pântano Que vai destruindo Tudo que está ali Meu Deus As pessoas Que passam Pela vida Pela sua vida Quando você Passar pela vida De algumas pessoas Deixe elas melhores Do que elas são E se alegre Se elas crescerem Mais do que você Significa que você Deu certo Significa que você Deu certo Se elas Alcançarem lugares Que você não alcançou Significa que Tudo deu certo Que Deus usou você Aquilo que você Se valorizou Se autovalorizou Trate as pessoas Com honra Honre as vidas Aprenda a separar As pessoas Das atitudes Delas Filho é filho Cara Ele pode ser Um bandido Mas ainda é filho Filho é filho Filho para uma mãe Sempre vai Existe filho Amém Para uma mãe Sempre vai ser filho Não adianta Você querer fazer As coisas Não vou fazer isso Porque está no coração De Deus Não adianta Por muito tempo O Brasil gritou Me sonhos Está no coração De Deus Não adianta Estar no coração De Deus Se não está no seu Tem coisas Que não adianta Estar no coração De Deus Se não está em nós Porque Deus não vai fazer Quem vai fazer Somos nós Nós fomos colocados Na terra Para lavar a terra A terra Que nós fomos tirados Dela Vamos lavar a terra Não adianta E qual é o meu trabalho É proteger a unção Que Deus me deu Deus protege o propósito E eu protejo a unção Se eu proteger a unção Deus vai proteger o propósito E eu posso cambalear aqui Tomar um murro ali E balançar aqui E quase ir ali Mas se o propósito Está protegido A unção Sempre vai me trazer De volta Para o propósito Por isso que alguns De nós Vamos voltar Para o propósito Nessa manhã Eu quero convidar você Para ficar de pé comigo Alguém me perguntou Esses dias Pastor Posso fazer uma pergunta Para o senhor Ligo faz O senhor acha Que eu sou ambicioso Eu disse Então defina para mim O que é ambição Eu disse para ele Eu disse Se é ambição A gente querer as coisas Eu disse O problema da ambição Não é você buscar O que não tem É você buscar O que não precisa O problema da ambição O problema da ambição Não é você querer Coisas que você não tem É você ter coisas Que você não precisa Delas Que seria útil Na mão de outros Mas como eu não entendo O corpo Eu guardo Nos meus celeiros Se eu entender Esse corpo Eu daria coisas Para os outros Que não são interessantes Para mim Porque esse não é O meu chamado É como o encanador Que ganhou um rolo De fio elétrico Esse não é para ele Dá para alguém Que trabalha com eletricidade Não, mas ele vai guardar Porque se um dia Ele precisar Esse é o nosso problema Alguns tem de mais E outros tem de menos E Deus disse A culpa não é minha A culpa é de vocês Que não sabem distribuir Que não sabem compartilhar Alguns Deus está tratando mesmo Mas alguns não Eu quero orar com você Você que hoje diz Deus Me ensina A ser humilde Me ensina Senhor Me ensina Senhor A andar na minha identidade A andar no lugar Que o Senhor me chamou Me ensina Senhor A valorizar Que o que é importante Na vida Não é o que temos Mas quem temos Quem temos Quem temos É muito mais importante Do que aquilo que temos Sai do seu lugar então Procure um lugar aqui na frente Nós vamos terminar Tu não desistirás Até Tenhas tudo Meu coração É teu Tu não desistirás Até que tenhas tudo Meu coração É eterno Tu não desistirás Desistirás Até que tenhas tudo Meu coração É teu Tu não desistirás Até que tenhas tudo Meu coração É teu Venha ser o fogo Dentro de mim Venha ser a chama Venha ser a chama Em meu coração Venha ser o fogo Dentro de mim Até que nos tornemos Venha ser o fogo Venha ser o fogo Dentro de mim Venha ser a chama Venha ser a chama Em meu coração Venha ser o fogo Dentro de mim Venha ser o fogo Até que nos tornemos Venha ser o fogo Dentro de mim Venha ser a chama Venha ser o fogo Venha ser o fogo Venha ser o fogo Dentro de mim Venha ser o fogo Até que nos tornemos Venha ser o fogo Tu não desistirás Até que tenhas tudo Meu coração É teu Tu não desistirás Tu não desistirás Até que tenhas tudo Tu não desistirás Venha ser o fogo Venha ser o fogo Venha ser o fogo Dentro de mim Até que nos tornemos Vamos Usa Venha ser o fogo Venha ser o fogo Dentro de mim Venha ser a chama Venha ser o fogo Do meu coração Venha ser o fogo Dentro de mim Até que nos torneus Aleluia! Oh, 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 oh Escute Foi a ideia da partida, amém? Foi a ideia da partida Escute A Bíblia diz em Ezequiel 47 Que saiu o rio do trono de Deus E um homem que saiu a medir o rio Ele andou mil côvados, mediu mil côvados E águas davam nos ateiros Ele mediu mais mil e a água dava nos joelhos Depois ele mediu mais mil e a água deu nos lombos Chegou uma quarta estação, num quarto nível Que as águas já não podiam mais Ela tinha que ser passada a? Nado E por onde esse rio passava Curava todas as espécies de árvores Tudo era curado por onde esse rio passava Sabe o que eu aprendo aqui? Que o rio está correndo do trono Você que vai decidir em que lugar que você vai estar nesse rio Porque Deus coloca você no rio Agora decidir se você vai ficar com água nos ateiros Nos joelhos, nos lombos Ou vai passar a nada É você que decide Hoje foi dada a partida O rio foi aberto As águas foram abertas aqui Por favor, não fique com água só nos joelhos Só nos ateiros Porque com água nos ateiros você só faz lama Com água nos ateiros você só faz lama Por onde você passa Tem água, mas vai virar lama Água nos ateiros é quando você começa a andar com Deus Água nos joelhos é quando você começa a ter uma vida de oração Já fica mais pesada para caminhar Água nos lombos é a parte que dobra o seu corpo É quando você começa a ter uma vida de submissão ao Senhor Mas águas que você tem que passar a nada É quando você sai do chão E é uma submissão total, geral Você não consegue mais controlar para onde essas águas vão te levar Você só entra no rio e ela vai te conduzindo Ela vai te conduzir as nações, vai te conduzir aos lugares Vai te conduzir então Por favor É você que decide em que lugar que você quer andar nesse rio agora É você que decide em que lugar que você quer andar nesse rio O rio começou a correr Amém? Deus abriu as comportas do seu trono nessa manhã Eu não estou usando chavões evangélicos Por favor, entendam o que eu estou falando profeticamente Pessoas vão passar aqui e vão despejar mais água Mas você pode ficar no mesmo lugar do rio Não Por favor, Jesus não quer ser só seu caminho Não quer ser só sua verdade Jesus quer ser sua vida Deixa as águas correrem É você que decide até onde vai com elas Amém?